Ele tinha vindo nas investigações e ele estava acompanhando o diário ambiente, vindo à delegacia, pedindo que as diligências fossem tomadas e nisso ele manifestou um interesse diverso. E o que ele falou no detenimento? Ele nega qualquer coação ou nega qualquer vantagem que ele tenha oferecido para a pessoa. Diz-se que essa testemunha assinou o termo de retratação voluntariamente. Quais são os próximos procedimentos? As investigações vão continuar. Nós temos o desdobramento do mandado de busca e apreensão de hoje e vamos continuar nas investigações. Doutor, o Fausto mantém a presença da diretora, mas ele foi mentindo por quê? O que houve aqui que foi encontrado com ele e que motivou a detenção de hoje? Perfeito. Segundo a decisão da vara criminal de Vinópolis, ele foi afastado de suas funções, além de terem sido deferidos às buscas e apreensões. Ele está conduzido, nesse momento, à delegacia regional pela posse, na verdade, de arma de fogo, uma vez que na sua residência foi localizada uma arma de fogo. A impressão que se teve é porque ele foi condenado por crimes de fraudes, alicitações. Na gestão anterior do prefeito Galileu. E essa condenação foi proferida pelo doutor Mauro Ryuge, uma sentença brilhante do doutor Mauro Ryuge Yamane, juiz da segunda vara criminal aqui de Vinópolis, baseada, inclusive, em documentos e não apenas em prova testemunhal. O que me chamou a atenção foi que, dentro de um procedimento na promotoria, nós percebemos que ele havia assumido o cargo de chefe de gabinete da prefeitura, mas, para isso, ele assinou uma declaração ocultando a existência dessa condenação, o que era impedimento para ele assumir. O prefeito não poderia nomear alguém, até por força do que reza a lei da ficha limpa, uma pessoa com condenação criminal, analisada, inclusive, por órgão colegiado, não pode ocupar esse cargo público. Então, ele assinou essa declaração, ocultando essa realidade, para poder se manter no cargo dele na prefeitura. Quando ele fez com que essa testemunha assinasse um documento, com a ajuda desse Claudio, quais crimes ele cometeu, qual seria o que estaria acontecendo ali? O que a doutora Adriene, com muita propriedade, analisou e detectou e depois, a força-tarefa se reuniu, é que ele, certo, pretendia que a pessoa, voltando atrás no que disse dentro de um processo criminal, fosse um elemento de prova para ele tentar anular essa condenação que teve, já até no Supremo Tribunal Federal, confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. A única forma de você desconstituir uma sentença, que já transitou em julgado, ou seja, em relação à qual não cabem mais recursos, é uma ação chamada revisão criminal, quando a pessoa tem que demonstrar, nessa ação, que a condenação dela foi baseada em falso testemunho, baseada em corrupção. Então, ele estava tentando levantar prova nesse sentido, para tentar anular a condenação dele transitada em julgado. No nosso sentido, isso através do mecanismo da atuação, inicialmente pedindo a instauração do inquérito para pressioná-la, e ela se sentiu pressionada, tanto que assinou o termo de retratação, mas quando ouvida aqui para nós, ela disse que ela assinou porque ela estava com receio por se tratar de uma pessoa poderosa, que ela não mentiu durante a ação originária onde ele foi condenado, que tudo que ela falou, ela falou porque ela tinha conhecimento, porque trabalhava na prefeitura. O Fausto Barros teria dito, para justificar a instauração do inquérito policial, que ela teria mentido em juízo anteriormente, para prejudicá-la, porque ele teria negado um cargo público para ela, de controladora geral do município. Então, como ela não foi dada como apta, ela teria usado essa represália para prejudicá-la. Mas eu quero lembrar que a muito boa sentença, perfeita sentença do doutor Mauro Ryuji Yamani, ela condenou o Fausto Barros, condenou o prefeito Galileu, que teve a condenação prescrita, mas com base em elementos de prova material e testemunhal também. Então, não foi meramente a prova testemunhal que o condenou. A condenação foi respaldada em elementos de prova documental, prova material. Então, essa pressão exercitada sobre essa pessoa, ela pode ensejar com a ação no curso do processo, além do que a investigação surgiu de uma informação mentirosa, ou seja, ele está denunciando caluniosamente essa mulher por ter praticado o Fausto Testemunhal na visão dele lá atrás. Ele está respondendo a uma ação penal com falsidade ideológica na primeira vara criminal, tendo em vista que ele assinou aquele documento para assumir o cargo que ele ocupa hoje. E ele tomou ciência, e o prefeito também, da existência dessa investigação em janeiro desse ano. E como que fica a situação do prefeito? A situação do prefeito, ele vai estar respondendo, já ouviu uma ação de improbidade administrativa contra ele na vara da Fazenda Pública, e contra o Fausto Barros também, essa ação de improbidade administrativa, que é diferente da ação penal. A matéria criminal é um assunto, e a matéria de improbidade administrativa, de natureza civil, é outra. Então, o prefeito responde pela improbidade administrativa. Nós encaminharemos também ao Procurador-Geral de Justiça informações a respeito dessa nomeação feita diante de um impedimento que pode ensejar a configuração de crime de responsabilidade previsto no Decreto-Lei 201, de 1967. E o Fausto fica agora afastado do cargo? Ele fica afastado do cargo, já foi notificado pelo Oficial de Justiça, com a proibição, inclusive, de frequentar a Prefeitura e outras repartições policiais. E, além dos materiais apreendidos que foram citados aqui anteriormente, foi apreendido o celular dele também. E nós estamos prosseguindo as investigações para apurar a origem desse dinheiro, de R$ 29 mil, essa espécie que foi encontrada na residência dele durante a busca e apreensão, e mais R$ 2.100 e mais um cheque que estava no bolso dele. Segundo ele, ele disse que ele não guarda dinheiro no banco, e, portanto, esse dinheiro estava com ele porque as empresas diárias dele, cerca de R$ 2.100 em notas de R$ 50, R$ 20 e R$ 10. Mas eu quero deixar muito bem claro que o meu agradecimento aqui ao doutor Leonardo Moreira Pio, que junto com a doutora Adriene compõe essa equipe, o doutor Wesley, o doutor Vivaldi, o doutor Marcelo, integrantes dessa Força Tarefa, alguns agentes da Polícia Civil, agentes do Ministério Público também são integrantes dessa Força Tarefa, que vai continuar trabalhando em caráter permanente para apurar qualquer tipo de outra ilicitude que possa estar acontecendo no Serviço Público Municipal, no Poder Público Municipal, seja ele no Executivo, seja ele no Legislativo. Promotor, existe indício nesse sentido? Existem alguns procedimentos que estão em andamento e que nós preferimos falar sobre eles no momento oportuno para não prejudicar as investigações. Muita coisa? Muita coisa?